Música E é uma pena, porque o professor deve ganhar muito bem. O professor deve ser uma das profissões mais valorizadas do país, porque são eles que transformam as nossas vidas, e a gente que vocês vão entender. Hoje na nossa escola Cisolina Cisandrá, a gente teve a oportunidade de receber o Caminhão do Riso com o Rocine, e uma galera maravilhosa, que trouxe uma lição de vida, onde o humor foi o centro do processo da educação. Eles mostraram aqui que por meio do riso, você não aprende só a sorrir, você aprende a amar, você aprende a compartilhar, você aprende que você tem mais a aprender. Explique com suas palavras o que é um sujeito composto. E eu estive hoje aqui na escola com o pessoal do Caminhão do Riso, foi muito topzera, mano. Tipo, eu sorri, brinquei, aprendi a ter criatividade, aprendi a armar aos próximos. Eu vou seguir aqui, caramba, só com vocês hoje, ó. Seja escolar. Muito bem-vindo a todos. Eu gostei, hein, é muito... Oh, mãe, eu te amo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque... Não, presta atenção, o tio Gil vai tirar a mão e me colocar para descansar aqui, porque ele vai ensinar vocês. Nós iniciamos o dia hoje dizendo que nossos alunos teriam um dia com aulas diferenciadas. E realmente foi assim, foi um caminhão de aprendizagens, vinda dentro de um caminhão de risos. Foi possível hoje os alunos terem aula da matemática da vida, da ciência do conhecimento de si mesmo e da linguagem do amor. Hoje, nossa escola, nós tivemos o caminhão do riso, apresentando para os nossos alunos várias oficinas, vários temas, criatividade, contra o bullying e tudo mais. Foi muito divertido, as meninos gostaram muito, passaram o dia inteiro e foi muito leve, muito tranquilo. E eu acho que a experiência que eles tiveram aqui no dia de hoje foi muito válida por muitas aulas que eles talvez tivessem. E eu acho que essa experiência tem que continuar, talvez na nossa escola e em outras, para multiplicar essa alegria, esse riso, né?